Ela quis meter o pé, dar uma fuga nos problemas Esquecer dos mané, conhecer os novos temas E na cidade cinza, colocar cores em cena Dá vida pra tuas brisas, me sentindo pros seus esquemas Esquece a bagunça do quarto amor e segue em frente Dá mais importância pra bagunça da tua mente Ela se decidiu, e agora vai ser diferente Deixar o coração falar, e resolver só mais pra frente Muita treta na goma, e o ex não sai do pé Mocota com insônia, e no amor ela perdeu a fé Ela só busca alguém que soma, alguém que saiba o que quer Que acompanhe ela no mundo, e afasta-se sentir mulher Ela jogou tudo pro ar, ela foi visitar o mar Conhecer novos poemas, e tentar recomeçar Já que tua mente é teu lar, e tem coisas a desfrutar Esquece todos os problemas, e desliga o celular Agora vai do ponto de partida Ela tomou o controle, e as rédeas da tua vida Só vai deixar falar, a voz do coração Tá mais atenta internamente, desligada pro mundão Ela fugiu do trampo, que tava saturando E mostrou pra rotina, quem tá no comando Ela ligou pro ex, disse pra ele esquecer Falou que tava guardado, mandou ele se fuder Ligou pras tuas amiga, falou, partiu pra praia Rulingou pra cabana, hoje eu quero gandai Com o meu pé na areia, quero saber de nada Mais tarde é jet louco, tô sumindo do mapa Tô sumindo do mapa Ela jogou tudo pro ar, ela foi visitar o mar Conhecer novos poemas, e tentar recomeçar Já que tua mente é teu lar, e tem coisas a desfrutar Esquece todos os problemas, e desliga o celular Desliga o celular Desliga o celular E aí maestro Kiko de Souza Acredita que acontece Que acontece Tchau 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 Tchau